Associação Combatentes Brigada Negra, ACBN e o órgão soberano HAT, atutada em Asnafate e Valores Constituição RDT-Linian. Associação Combatentes Brigada Negra, ACBN e o MOSS, que suba a liderança histórica CIRA, atua a solução da impasse política Rai Laran. Porta-voz ACBN, José Tilma da Silva, considera que o único que o chefe do Estado tem que for falha para o povo, atua a ser a líder de Rússia e a lição antecipada. A ACBN é a organização do Estado de Direito Democrático, que afirma que o Estado de Direito Democrático, respeito ao grupo de homenagem aos heróis da patria CIRA, incluindo o veterano CIRA, A ACBN é a organização do Estado de Direito Democrático. Responsável ACBN de Bairro Santa Cruz, Domingos Ferdandu, que é o líder histórico CIRA Hanessan, Xanana Guzmão, Taur Matangruak, Francisco Gutiérrez Luolo, Ramzortano Maria Alcatiri, atua a busca malu que a dissolução da impasse política em Timor-Leste. A ACBN é a organização do Estado de Direito Democrático, que é o líder histórico de homenagem aos heróis da patria CIRA, A ACBN é a organização do Estado de Direito Democrático, que é o líder histórico de homenagem aos heróis da patria CIRA, A ACBN é a organização do Estado de Direito Democrático, que é o líder histórico de homenagem aos heróis da patria CIRA, que é o líder histórico de homenagem aos heróis da patria CIRA, que é a organização do Estado de Direito Democrático, que é o líder histórico de homenagem aos heróis da patria CIRA, que é o líder histórico de homenagem aos heróis da patria CIRA, Vamos lá.